Pessoal, bom dia! Vamos dar continuidade aqui ao estudo das integrais, que é o estudo das antiderivadas, que se refere ao processo inverso da derivada. Então a gente começou a estudar aqui na última aula as integrais indefinidas, que são as antiderivadas ou as primitivas mais gerais, o conjunto de todas as primitivas de uma dada função. A gente viu já algumas fórmulas para calcular a integral. Então, por exemplo, a integral da constante em relação a x é 5x mais c, a integral de x elevado a n, tá certo? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, justamente por quê? Porque se você derivar essa integral, vai dar um integrando, né? A integral da exponencial de x é ela própria, a integral da diferença e da soma vai ser a diferença ou a soma das integrais, a integral da constante vezes alguma função é a constante vezes a integral da função, a constante pode cair para fora multiplicando. Vimos aqui os exercícios, né? Aplicando essas regrinhas, tá certo? Muito bem. A integral de 1 sobre x é o logaritmo, né? A integral do seno é menos cosseno, a integral do cosseno é seno. Então é sempre pensar assim, qual é a função que tem aquela derivada, né? Então, por exemplo, qual é a integral de 3? Ou seja, qual é a função cuja derivada é 3? 3x mais c, 3x mais uma constante. Agora, a gente vai ver aqui o seguinte, duas técnicas. Primeira técnica integral por substituição, tá? Ah, vimos também aqui as aplicações das integrais, né? No cálculo aí da equação horária, quando ele dá a velocidade instantânea. Então ele já dá a velocidade instantânea, ou seja, ele já dá a derivada da função posição e pede a função posição. Então, para encontrar a função posição, você tem que fazer o processo inverso da derivada, que é a integral, né? Então a posição é a integral aí da velocidade, claro, falando aqui instantaneamente dos dois lados, né? Temos aqui um problema com a função inicial, então além de você encontrar aqui a posição em termos de uma constante, ele deu uma informação a mais para você encontrar essa constante, né? Tudo isso nós vimos aqui na aula passada. E aí, como eu estava falando, então nessa aula a gente vai ver duas técnicas de calcular a integral, quando a função já não é tão simples, né? De se encontrar aí a sua função primitiva, mais genérica, né? A sua antiderivada. Então não é tão simples desderivar, né? As funções aí. Então a gente recorre a algumas técnicas. Vamos estudar umas quatro ou cinco técnicas, né? Vamos começar com essas duas, integral por substituição e integral por partes. Então vamos lá. A integral por substituição consiste em fazer uma mudança de variável, né? Então primeiro você, geralmente é quando você vai calcular a integral de uma função composta, né pessoal? Aí geralmente é isso. Aí você tenta essa técnica de integral por substituição. Quando você tem uma função composta, você vai calcular, você vai fazer o seguinte, você vai chamar de u a função interna, tá bom? Então derivar u e encontrar o dx, aí substitui tudo na integral. Basicamente é isso. Substitui u e dx na integral e calcule. Aí depois volta para ficar, né? Substitui u de volta pela expressão. Vamos ver como esse procedimento aqui pode ser verificado no exercício. Integral de 4x menos 1 elevado a 5. Aqui infelizmente a gente não pode calcular a integral de 4x, que seria 4x ao quadrado sobre 2, e calcular a integral do 1, que seria 1 vezes x, né? Seria x. Então a gente não pode calcular a integral porque tem essa potência aqui. Ah, mas então vou fazer, vou calcular essa potência antes, né? 4x menos 1 elevado a 5 é 4x menos 1 vezes 4x menos 1 vezes 4x menos 1, aí faz um chuveirinho muito grande, né? Não vale a pena. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar essa técnica aqui, chamar de u essa função de dentro, a função interna, olha só, né? Aí a parte, no rascunho, você vai derivar u para isolar o dx. Então u é 4x menos 1, derive u e isola o dx. Então u linha vai ser 4x menos 1 linha, aí deriva dos dois lados e isola o dx. Como é que eu isolo o dx? Como é que eu encontro o dx? Bom, é só transformar primeiro u linha em du dx, que é a mesma coisa. Do lado direito você vai derivar, vai dar 4 a derivada, não é integral a derivada aqui. Aí isola o dx, ou seja, passa ele multiplicando e o 4 dividindo. Então du vai ficar 4 vezes dx. Agora passando o dx, né? Passando 4 para o outro lado, dividindo, dx vai ficar du sobre 4. Pronto. Aí pronto, eu vou substituir agora na integral aqui. 4x menos 1 eu vou substituir por u, tá? E dx eu vou substituir por essa expressão que eu encontrei. Então é assim. Então vai ficar a integral de u à quinta, ó, u à quinta, du sobre 4. u à quinta, no lugar de dx, du sobre 4. u à quinta, du sobre 4, tá aqui. Então substituindo 4x menos 1 por u e dx por du sobre 4 na integral, integrando em seguida. A integral original é essa, 4x menos 1 elevado a 5, só que 4x menos 1 eu chamei de u. u, o dx eu calculei o dx, derivando dos dois lados, lembra aqui, ó? u' é igual a 4x menos 1'. u' troca por du dx, aí deriva do outro lado, passo o dx multiplicando e o 4 dividindo. Então dx é igual a du sobre 4. Então dx aqui eu vou substituir por du sobre 4. Então sempre substituo a função de dentro por u e o dx eu vou substituir por alguma expressão que eu encontrar quando eu derivar no rascunho, tá? u à quinta du sobre 4, beleza? No lugar da dx. Esse 1 quarto pode sair pra fora, lembra? Uma constante, né? Só que como tá no denominador, sai no denominador. Então fica a integral de u à quinta du. A integral de u à quinta du a gente sabe fazer pela regra da potência. u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Então fica u elevado a 6 sobre 6, só que já tinha um 4 aqui embaixo. Então esse 6 que vai descer multiplica o 4. Então fica u elevado a 6 sobre 4 vezes 6, 24 mais c. Acabou aqui? Não, né? Não. Porque só falta o seguinte. Tem que voltar na variável original x ou t, nesse caso é x, né? Então na resposta tem que substituir onde tiver u, eu troco por 4x menos 1. Eu volto a substituir. Então em vez de ficar u à sexta, vai ficar 4x menos 1 à sexta. E aqui sim, acabou o nosso problema. Então ficou melhor do que se a gente fosse calcular 4x menos 1 à quinta, primeiro pelo chuveirinho e depois integrar, né? Ficou bem mais fácil assim. Olha, encontra a integral de x mais 9 elevado a 3 dx, né? Geralmente, pessoal, essa integral por substituição, ela é muito boa quando aqui em um dos fatores multiplicativos é a derivada da de dentro. Por exemplo, a derivada de 4x menos 1 é 4? Aqui fora não tem 4, mas se você pensar, se você pode pôr um 4 multiplicando e 4 dividindo, não pode? Então tem um 4, imagina que tem um 4 multiplicando aqui, tem a derivada, a derivada da de dentro tá aqui fora, né? É só multiplicar e dividir por 4, digamos assim. Então quando você perceber que acontece isso, essa técnica é muito boa e muito útil, né? Ela funciona. Por exemplo, aqui ó, a integral de x mais 9 elevado a 3. A função interna é x mais 9, que eu vou chamar de u, de novo. E a derivada de x mais 9 tá aqui de fora, 1, né? Então praticamente aqui é quase a certeza que vai dar certo essa técnica. Bom, aí de novo, eu vou fazer um rascunho pra derivar u e isolar dx. Então u linha, ou seja, du dx é igual à derivada de x mais 9, que é 1, isola o dx, passa ele multiplicando e essa expressão que multiplicou vem pra baixo. Então dx vai ficar du sobre 1. Ó, du é igual a dx, que eu já passei o dx multiplicando, então dx é du sobre 1, né? dx é du sobre 1, que é du. Então agora volta na integral, x mais 9 vai ser u, tá aqui, elevado a 3, e no lugar do dx, du sobre u, 1, né? Que é du. A integral de u a 3 du, a gente sabe, u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, 1 à quarta sobre 4, mais c. Acabou? Não, porque tá na variável estranha. Não pode ficar na variável estranha u, tem que ficar na variável original x. Então no lugar do u, você substitui novamente por x mais 9. Então vai ficar a resposta final, x mais 9 à quarta sobre 4 mais c. Integral de t menos 10, a sétima, dt. u vai ser a função de dentro, t menos 10. du dt vai ser 1, que é a derivada de t menos 10. Passo dt multiplicando, du vai ficar igual a dt. Então dt é igual a du. Então eu vou substituir lá na integral, vai ficar a integral de u elevado a 7. e no lugar do dt, nesse caso, ficou du apenas, né? Então u elevado a 7 du, ou seja, a integral disso é u elevado a 7 mais 1 sobre 7 mais 1 mais c. deixando aqui a variável estranha de lado, substituindo ela pela expressão original, que é t menos 10. Então fica t menos 10 elevado a 8 mais 8, sobre 8, perdão, mais c. Integral do cosseno de t mais 3 dt. u é t mais 3. Deriva du dt do lado esquerdo, derivada de t mais 3 é 1. du vai ser igual a 1 vezes dt. Então dt é igual ao próprio du, de novo. Então vai ficar a integral do cosseno de t mais 3 dt igual a integral do cosseno de u, porque t mais 3 é u, está aqui. dt eu substituí por du, está aqui. Então a integral do cosseno é... Bom, qual é a função cuja derivada é cosseno? Seno, né? Então vai ficar seno de u mais c. u é a variável estranha, não pode. Então seno de t mais 3 mais c, porque u é t mais 3. Integral da raiz de 7x menos 1, dx. De novo, a função de dentro é 7x menos 1. du dx derivando aqui, derivando aqui, vai ficar igual a 7. dx multiplica o 7, o 7 passa dividindo. Então du vai ficar 7 vezes dx, depois passa o 7 dividindo. Então dx vai ficar du sobre 7. Então agora, voltando aqui na integral, vai ficar a integral da raiz quadrada de u, e no lugar do dx, du sobre 7. Então raiz de u, e no lugar do dx, du sobre 7. Esse 7 pode ficar aqui em toda a expressão. Aí esse 1 sétimo é uma constante, sai da integral. Integral da raiz de u é a mesma coisa da integral de u elevada a meio, né? Porque aí transforma primeiro a raiz em potência para poder calcular essa integral usando a regra da potência. Então vai ficar 1 sétimo. Agora calculando a integral, a cobrinha vai sumir aqui. u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Meio mais 1 é 3 meios, já calculando mmc, sobre meio mais 1, já calculando mmc, mais c. u é variável estranha, né? Então vou substituir por 7x menos 1, que foi a substituição que eu fiz original aqui, no lugar de 7x. No lugar de u, vou colocar 7x menos 1 de volta para tirar a variável estranha. Elevado a 3 meios sobre 21. Por que sobre 21? Porque 1 sétimo eu vou multiplicar pelo inverso dessa, né? 1 sétimo vezes 2 terços. Então 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 7 dá 21. Mais c. Outro exemplo aqui. O volume de uma caixa d'água está enfiando uma taxa de velocidade de t², 1 mais t³ elevado a 7 cm³ por segundo, onde t é o tempo. Então ele já deu a taxa, ele já deu a derivada, né? Então eu encontro o volume. Então se ele já deu a taxa de variação do volume e quer o volume, eu tenho que desderivar. Então é calcular a integral, né? de t², 1 mais t³ elevado a 7, mas sabendo agora que no início, ou seja, quando t é zero, o volume era de 2 cm³. Então no final eu vou encontrar a constante C com essa informação aqui, com esse dado inicial. Bom, o volume, então, como eu falei, é a integral da taxa de variação que foi dada, né? A integral dessa derivada que foi dada aqui. Para resgatar a função, eu integro a derivada, né? Ele já deu a derivada, porque isso aqui é a taxa, é a derivada, é a velocidade com que o volume está variando, né? Então o volume vai ficar igual à integral de t², 1 mais t³ elevado a 7, está aqui. t² mais t³ elevado a 7. Essa é a função de dentro, que eu vou chamar de u. 1 mais t³. Aí vocês estão vendo que a derivada dessa aqui está aqui fora? Qual a derivada de 1? Zero. Qual a derivada de t³? 3t². Então 3, é só multiplicar e dividir por 3 aqui que vocês vão ver que a derivada da de dentro está aqui fora. Quando acontece isso, com certeza o seu método da substituição vai funcionar, tá? Isso é uma quase que é uma garantia. Então vai ficar, então, du dt derivando aqui e aqui vai ficar 3t². O dt passa multiplicando, 3t² passa dividindo. Então dt vai ficar du sobre 3t². Então vai ficar a integral de t², não mexe por enquanto. No lugar de 1 mais t³ fica u elevado a 7. No lugar do dt, du sobre 3t². Então a única expressão que eu não mexi aqui foi t², né? Por enquanto. Porque agora vai cancelar, né? Por isso que eu falei que quando a derivada da de dentro está aqui multiplicando, vai acabar acontecendo que essa derivada da de dentro vai cancelar com a expressão que vai aparecer aqui embaixo. Porque aqui embaixo sempre vai aparecer a derivada da de dentro. Porque, olha só, vai ficar du dt aqui, o dt passa multiplicando e essa expressão aqui, quando eu derivar, vai ser a derivada da de dentro, que eu vou passar dividindo. Então essa derivada da de dentro, a derivada dessa de dentro, sempre vai aparecer aqui embaixo. Aí, se tiver ela aqui de fora, ótimo, porque aí cancela. Entendeu? t² com t² fica u a 7. Cancelou t². Esse 1 terço sai da integral, né? u a 7 deu u. Agora, pessoal, a integral aqui só pode ficar em função de u. Tá bom? Então pausa. Porque agora aqui é uma informação importante. Não pode, nessa técnica, chegar em algum momento aqui que você não tem como tirar as variáveis t ou variável x. Tem que eliminar a variável x ou a variável t daqui. Tá? Senão a técnica não funciona. Se você vê que aqui ficou a variável t junto com u ou x junto com u, então alguma coisa está errada ou essa técnica não é apropriada, que pode acontecer também. Às vezes essa técnica não funciona. Por isso que a gente vai estudar várias outras técnicas de integração. Aqui você viu que só ficou u. Então ótimo, é assim mesmo, né? Não tem a variável t aqui intrometida. Então a integral de u a 7 é u elevado a 7 mais 1 sobre 7 mais 1. Só que o 7 mais 1, que é 8, vai multiplicar esse 3, fica 24. Então agora, tirando a variável estranha, no lugar de u, eu troco por 1 mais t³. Então vai ficar 1 mais t³ elevado a 8 sobre 24 mais c. A resposta seria aqui, mas acabaria aqui. Mas como ele disse que no início o volume era de 2 centímetros cúbicos, e esse aqui é o volume que nós encontramos, essa expressão, então eu vou trocar v por 2 e o t por 0. Então vai ficar 1 mais 0³ elevado a 8 sobre 24 mais c igual a 2, para achar o c. 1 mais 0 é 1, elevado a 8 é 1, 1 sobre 24. Então c vai ficar igual a 2 menos 1 sobre 24. 24 vezes 2, 48 menos 1, 47 sobre 24. Então o volume vai ficar 1 mais t³ elevado a 8 sobre 24, mais a constante c que nós encontramos, 47 sobre 24. Então a resposta final é este volume aqui bonito. Bom, por meio dessa técnica de integração com substituição, é possível mostrar as seguintes fórmulas integrais que podem ser usadas diretamente, em que o A é diferente de 0. Então chamando Ax de U, vamos imaginar, se U é igual a Ax, quem que é DuDx? É A, né? DuDx é A. DuDx é A. Então Dx passa multiplicando, A passa dividindo. Então quem é o Dx? Du sobre A. Então vai ficar Du sobre A aqui, ó. E aqui vai ficar seno de U. Então qual é a integral? Perdão. Qual é a integral do seno de U? Perdão. Qual é a função que a derivada é seno? Menos cosseno. Porque a derivada do menos cosseno é menos menos seno, que dá mais seno. Então a integral do seno de U é menos cosseno U, é Du sobre A. Du sobre A. Então vai ficar menos cosseno de U, aí volta, né, no lugar de U colocar Ax, e o A ficou, né? Então ficou menos cosseno de Ax sobre A mais C. Então vamos memorizar. A integral do seno de Ax é menos cosseno de Ax sobre A. Mesma coisa, o cosseno de Ax é a mesma coisa do seno de Ax sobre A. A integral de exponencial de Ax é a exponencial de Ax sobre A, que é o coeficiente de x, mais C, né? Tudo mais C. Aí você fala, poxa, mas será? É, é só derivar, lembra? Da primeira aula de integral. É só derivar essa integral aqui, que aí você vai verificar que vai dar igual ao integrando, né? Vamos derivar essa aqui, por exemplo. Qual é a derivada do seno de Ax? Não é cosseno de Ax vezes a derivada de dentro, vezes A? Então fica cosseno de Ax vezes A. Cancela esse A com esse A, fica cosseno de Ax. Tá aqui. Deu integrando, né? Então, por exemplo, qual é a integral do seno de 6x? É menos cosseno de Ax sobre A. 6x sobre C, sobre 6 mais C, né? 6x sobre C mais 6. Claro que não pode cancelar, né? Óbvio. Porque esse 6x aqui é a função de dentro do cosseno. Não estamos explicando aqui, né? É cosseno dessa função, né? Muito bem. Agora tem uma integral aqui mais desafiadora. A integral da raiz de x sobre 1 mais x dx. A princípio, a gente não pode chamar esse x aqui de U, porque quando a gente fizer todas as substituições, não vai sumir a variável x, vai ficar a variável U junto com x. Já tentei, aí não vai dar certo. Não pode, tem que ficar só a variável U. Não pode se chamar 1 mais x de U, porque a derivada dessa aqui vai ser 1 apenas, né? Aí não vai cancelar com essa raiz, né? Então aqui eu fiz o seguinte, eu dividi todo mundo, né? Eu dividi todo mundo aqui por x, eu acho. Dividi raiz de x por x, 1 por x e x por x. Posso fazer isso porque embaixo eu posso dividir todo mundo por x, não altera a expressão. Aqui vai ficar x elevado a meio e x, né? x elevado a meio, então é conservar a base x e subtrair os expoentes, vai ficar x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Elevando para baixo, fica 1 sobre x elevado a meio, que é a mesma coisa de 1 sobre raiz de x. aqui vai ficar 1, aqui, e esse x eu coloquei como sendo raiz de x ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Cancela a raiz com o quadrado, fica só x. Aí sim, eu vou chamar essa raiz de x de U, tá bom? Essa raiz de x aqui de U, né? Essa aqui, na verdade, tá bom? A derivada, derivando dos dois lados, né? de U de x vai ficar 1 sobre 2 raiz de x, a derivada da raiz de x é essa aqui, já memorizamos. Passo de x para cá, 2 raiz de x passa multiplicando, tá aqui. Então, de x é 2 raiz de x vezes de U. Aí, no lugar desse de x, eu vou colocar 2 raiz de x de U, ó. Esse 1 sobre raiz de x eu vou deixar, e esse raiz de x eu vou substituir por U. Aí você fala, ah, mas por que que esse raiz de x aqui, você não chamou de U também? Porque eu quero cancelar com essa raiz aqui, né? Poderia até, mas não ia dar certo. Então, vai ficar 1 sobre raiz de x, sobre 1 é 1 sobre U ao quadrado mais 1. Raiz de x cancela com a raiz de x, 2 vezes 1, 2. Esse 2 já fica aqui fora. Então, ficou só aqui 1, que a raiz cancelou com a raiz, né? 1 sobre 1 é 1. Aqui, U ao quadrado vezes 1 dá U ao quadrado, eu já tirei o MMC. Multiplicando pelo universo dessa, vai ficar U ao quadrado sobre 1 mais U ao quadrado. Aqui eu vou somar e subtrair 1 para ficar igual essa expressão. Por quê? Porque, olha só, ao somar e subtrair 1, vai acontecer o seguinte, vai ficar U ao quadrado mais 1 sobre U ao quadrado mais 1. Então, essa primeira fração aqui vai dar 1, está aqui. E a outra fração, que é menos 1 sobre U ao quadrado mais 1, vou deixar aqui. E essa integral é o arco tangente, né? Que eu pedi para vocês memorizarem lá atrás. Então, vamos lá. Qual é a integral de 1 em relação a U? A integral da constante é a própria variável independente U. Por enquanto, é U. Essa variável é estranha, por enquanto. Menos, qual é a integral de 1 sobre 1 mais U ao quadrado? O arco tangente de U, né? Mais C. Mas, agora, eliminando a variável estranha, trocando, a gente vai trocar o U por raiz de X, tá bom? Então, vai ficar 2 raiz de X menos arco tangente da raiz de X mais C. Bom, a integral do coseno ao quadrado de X também é uma integral aí clássica, né? Sabemos que seno ao quadrado mais coseno ao quadrado é 1, tá certo? Porque aqui não dá para integrar ainda, né? Com esse coseno ao quadrado aqui. Então, eu vou usar essa identidade trigonométrica. O seno ao quadrado, então, vai ser 1 menos coseno ao quadrado, passando para cá. Eu sei da trigonometria que o coseno da soma é o coseno, é o produto dos cossenos menos o produto dos senos, né? Tem até uma música, né? Que o pessoal faz aí. Cosseno de A mais B é igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, se eu substituir o B por A, vai ficar cosseno de 2A. Aqui vai ficar cosseno de A, cosseno de A, cosseno ao quadrado de A, menos seno A, seno A, seno ao quadrado de A. Aqui está errado, aqui é A, né? Bom, o seno ao quadrado de A, usando agora essa expressão, é 1 menos cosseno ao quadrado de A. Então, eu vou repetir cosseno de 2A, vou repetir cosseno ao quadrado de A, menos o seno ao quadrado de A, vou substituir por 1 menos cosseno ao quadrado, está aqui. Aqui, agora, nós teremos cosseno de 2A mais 1, porque esse menos 1 passou somando. E esse cosseno ao quadrado com esse mais cosseno ao quadrado vai ficar 2 cosseno ao quadrado. Então, o cosseno ao quadrado, finalmente, isolando, vai ficar cosseno de 2A mais 1 sobre 2. Cosseno de 2A mais 1 sobre 2, está aqui. Então, o cosseno ao quadrado de algum ângulo é 1 mais cosseno do arco duplo, 2A é o arco duplo sobre 2. Então, como ele quer a integral do início lá, desde o início, ele quer a integral do cosseno ao quadrado, vou substituir cosseno ao quadrado por essa expressão. Essa expressão aqui a gente pode memorizar também, que ela vale na trigonometria como um todo. Está certo? O cosseno ao quadrado de um X ou de um A é 1 mais cosseno de 2A sobre 2, assim como o seno ao quadrado. O seno ao quadrado é 1 menos, só muda aqui, vai ficar 1 menos cosseno de 2A sobre 2. Então, se no exercício aparecer o seno ao quadrado, substitui por 1 menos seno de 2A sobre 2. Então, vou calcular a integral dessa expressão, que é a mesma dessa. Então, a integral da soma é a soma das integrais, a integral de 1 meio é a integral da constante. Aí você pensa assim, qual é a função cuja derivada é 1 meio? X vezes 1 meio, né? Está aqui. X sobre 2. Aqui faltou 1 sobre 2 aqui, tá, gente? Aqui é X sobre 2, vou ter que arrumar lá. X sobre 2 aqui. Qual a integral aqui do cosseno de 2X sobre 2? Esse 2 também se conserva. Vamos deixar o 2 aqui conservado por enquanto. Qual a integral do cosseno de 2X que a gente acabou de ver aqui na tabelinha? A integral do cosseno de AX é seno de AX, perdão, é menos aqui. Cosseno de AX é seno de AX sobre A. Então, qual é a integral do cosseno de 2X? Seno de 2X sobre 2. Está aqui. Seno de 2X sobre 2. Ó, seno de 2X sobre 2. Só que já tinha 2 aqui, vezes 2 fica 4. Então, ficou X sobre 2. Aqui faltou 1 sobre 2, tá? Mais seno de 2X sobre 4, mais C. Muito bem. Então, a integral do cosseno quadrado é toda essa aí, né? A gente primeiro faz a transformação trigonométrica e depois calcula a integral por substituição. Bom, a integral da exponencial da exponencial de X vezes a exponencial de X. Veja, então, aqui, se você chamar essa exponencial de X aqui de U, a derivada dela está aqui fora. Ótimo, né? Lembra que eu falei que quando acontece isso, a integral por substituição vai ajudar, vai dar certo? Então, U é a exponencial de X, né? Está aqui. Só que eu vou trocar U só aqui. Bom, dU, dx, a derivada da esquerda vai ser a derivada da direita, que é a exponencial de X mesmo. Aí, isola o dx, lembra? Então, passa o dx multiplicando. Depois passa a exponencial dividindo. Então, fica dU sobre a exponencial de X, ó. Então, nós temos a integral da exponencial de U. Essa exponencial não vou trocar por U, de propósito, porque eu quero que esse dx seja substituído por dU exponencial, para poder cortar. Então, vai ficar a integral de E elevada a U, dU. Vai ficar a própria exponencial de U mais C. U é a variável estranha, né? Então, eu vou substituir U pela expressão original aqui, que eu tinha substituído a exponencial de X. Então, vai ficar a exponencial da exponencial de X mais C. Aí, você fala, ah, mas como é que eu confiro? É só derivar essa expressão, derivada de C a zero. Qual é a derivada exponencial da exponencial de X? Ela própria, ó. Vez a derivada da de dentro, regra da cadeia, vezes a exponencial de X. Tá aqui também. Então, a derivada dessa integral indefinida deu um integrando. Né? Ela própria vezes a derivada de dentro. Então, sinal que acertamos, né? Muito bem. Então, aqui estão os exercícios. Por exemplo, na letra C, qual é a integral de seno de 7T dt? Tem até a tabelinha lá. Não precisa nem substituir 7T por U, né? Mas você pode jogar, então, a integral do seno. Qual é a função cuja derivada é seno? Menos cosseno. Então, aqui vai ficar menos cosseno de 7x, de 7t, sobre tudo sobre 7, né? Toda vez que você tem seno de AT ou cosseno de AT. Então, é só calcular a integral da de fora, calcular a dana de dentro, né? Sobre o coeficiente de T. Então, vai ficar menos cosseno de 7T, tudo sobre 7, mais C, né? Aqui, por exemplo, a integral de 2x, exponencial de x ao quadrado. Chama esse x ao quadrado de U, porque a derivada dela tá aqui fora, né? Aí você vai ver que vai dar certinho. Então, faz no rascunho, U é igual a x ao quadrado. Então, DU dx é 2x. Passo dx multiplicando, passo 2x dividindo. Então, dx é DU sobre 2x, ó. Então, esse dx vai ficar DU sobre 2x. Esse 2x aqui embaixo vai cancelar com esse 2x. Então, vai ficar exponencial de U DU, só. A integral do exponencial de U DU é a própria exponencial de U. Então, a resposta é exponencial de U mais C. Só que U é variável estranha. Então, vai ficar exponencial de x ao quadrado mais C, porque U é x ao quadrado. Então, resposta, exponencial de x ao quadrado mais C, só. E aí estão os exercícios da integral por substituição. Vamos falar um pouquinho aqui da integral por par. Que é o próximo capítulo, que é uma outra técnica. Eu vou usar essa fórmula aqui. A integral de F dx vai ser UV menos a integral de U'V dx. Então, essa f aqui é V'U, né? Então, essa integral aqui é mais quando a técnica de cima não funciona. A técnica da integral por substituição não funciona. Então, você joga nessa fórmula aqui, que eu chamo integral por partes. Tem a demonstração dela. Vamos fazer a demonstração da integral por partes. E já voltamos. Então, pessoal, a fórmula da integral por partes, ela é proveniente daqui, ó. Primeiro, a gente vai usar a regra do produto para derivar esse produto. Então, a derivada de Uv vai ser a derivada primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada segunda. Aí, eu vou integrar dos dois lados. A gente já sabe que a integral é o processo inverso da derivada. Então, quando eu integro alguma coisa linha, alguma função linha, vai ser a própria função. Então, a integral de Uv' vai ser UV. Então, eu integrei do lado esquerdo já. Aí, cancela a integral com a derivada, né? A integral aqui na direita vai ficar a integral de U'V dx, mais a integral de Uv' dx, estou integrando em relação a x. Então, passando essa integral aqui para o lado esquerdo, vai ficar a integral de... Não, passando essa integral para o lado esquerdo, vai ficar a integral de Uv' dx, ó. É igual a Uv, que já estava aqui, menos a integral de U'V dx. Então, essa é a fórmula da integral por partes, ó. Integral de Uv' é o V menos a integral de V'u'. Integral de Uv', aqui, ó. Integral de Uv', que é essa F aqui, vai ser Uv menos a integral de V'u', tá bom? Só que também os livros trazem essa outra forma. A integral de Udv, porque se você pegar V' dx, a gente pode chamar isso aqui de dv. Porque quem que é V'inha? V'inha não é dv dx? Aí, cancela dx com dx, que é só dv, ó. Então, a integral de Udv vai ser igual a Uv menos a integral de Vdu. Por que Vdu? Lembra que U' é dv dx? dv dx, cancela dx com dx, que é só dv. Integral de Vdu. Então, os livros, eu acho que até trazem, em maioria, essa fórmula aqui. Integral de Udv é o V menos a integral de Vdu, que veio da fórmula da derivada do produto, né? Aí, integra os dois lados, isola essa expressão aqui. Então, vamos aplicar essa fórmula da integral por partes, nos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Calcule a integral de T exponencial de T dt. Não dá para fazer por subscrição, porque se você tentar fazer por subscrição, chamar isso aqui de U, no meio do processo, a variável T não some, vai ficar misturada junto com U lá dentro. Então, não dá. Tem que ficar só U. Então, eu vou chamar, então, olha só. Aí, você vai ter que escolher qual delas, qual dessas aqui, dessas duas, vai ser U ou dv na fórmula. Dessa fórmula aqui, ó. Geralmente, U é aquela função cuja derivada vai ficar mais simples. E dv é a outra, né? Então, daquelas duas, U vai ser T. Entende? Então, volta para lá. U vai ser T. Então, vamos lá. U de T é T, tá? Então, essa aqui vai ser U. E exponencial de T dt, né? Exponencial de T dt vai ser dv. Ou seja, V' é exponencial de T. Então, a outra é V'. Aí, então, a minha função é, eu já lembrei, U vai ser T e V' vai ser exponencial de T. Aí, eu substituo aqui. Primeiro, eu monto essa tabela, né? Para encontrar, ó. Porque eu já tenho U e V', né? Já tenho U, aí eu coloco aqui. E já tenho V', que eu coloco aqui. Aí, eu vou ter que encontrar U', que é a derivada desse U. A derivada de T é 1. Vou encontrar o V. O V é o processo inverso da derivada. Porque, como eu já tenho V', para encontrar o V, eu integro esse V' aqui. Então, vai ser a integral desse exponencial de T que é a exponencial de T. Pronto, agora eu tenho uma tabela completa para jogar na fórmula. Essa fórmula aqui, da integral por partes. U V menos a integral de VDU. Ou seja, U V menos a integral de V e a derivada de U. Vai ser U V, ó. U V menos a integral de VU'. Bom, o T é 1, é U. Eu escolhi U como sendo T, porque dessas duas aqui, a derivada fica mais simples, é T, né? A derivada de T é 1. Ó, a derivada de U', então a derivada de U aqui é U', vai ser 1. Vou substituir aqui. No lugar desse V, eu vou substituir por exponencial de T. Então, esse V, eu calculo integrando essa V', tá, gente? Então, vamos lá. Vai ficar U V, ou seja, T vezes exponencial de T menos a integral de 1 vezes V, 1 vezes exponencial de T. Então, vamos ver. U V, U é T, né? V é a integral de V', que deu exponencial, menos a integral de U', a derivada de U é 1, né? Porque a derivada de U é a derivada de T, vezes V, que é a integral de V', que deu exponencial. Então, agora, por que que eu tinha uma integral por par? Porque agora eu vou calcular uma outra integral para poder ter calculado a primeira, né? Então, vai ficar T exponencial de T menos a integral da exponencial de T, ou seja, T exponencial de T menos a exponencial de T mais C. Essa seria a resposta final aqui. Deriva que você vai ver que vai dar o integrando, né? Vai dar o integrando. Bom, se aqui, a aceleração de um móvel em movimento retilíneo. Então, essa é a fórmula da integral por par, né? É dada por 3T cosseno T contra a velocidade instantânea. Então, ele deu a aceleração. Então, ele já deu a derivada da velocidade. E ele quer a velocidade? Então, eu vou ter que integrar a aceleração, né? Então, a velocidade instantânea é a integral da aceleração instantânea, que é a integral de 3T cosseno T. Não dá para fazer por substituição, que eu já tentei. A variável T não some, vai ficar junto com U misturada. Então, vamos lá. Ou 3T vai ser U, ou cosseno T vai ser U, né? Então, eu vou escolher 3T como sendo U, porque quando você deriva 3T, vai ser uma expressão mais fácil. Então, U é 3T, pois a função cuja derivada torna a função mais simples, né? Então, quem é cosseno T? Vai ser V'. Então, sempre você escolhe uma vai ser U e a outra vai ser V', tá, gente? Olha só. Está aqui na fórmula, né? A integral de uma função F, você tem que F é V'1. Então, uma das funções é U e a outra é V'. Aí, você faz a tabela, calcula U', calcula V. U', para calcular, você deriva U e V, para calcular, você integra V'. Aí, substitui aqui. Foi o que eu fiz, ó. Então, U é 3T, e, então, V' ficou cosseno. Aí, monta a tabela. Se U é 3T, quem é U', a derivada é 3T. Se V' é cosseno T, quem é V? A integral de V', né? É antiderivada, primitiva. A integral do cosseno de T é seno T. Aí, tem todas as informações para jogar na fórmula, que vai ser UV menos a integral de 1'V, ou a integral de V, DU, né? DU é derivada. DU é U'DT, né? É DU. Então, vai ser UV, ou seja, 3T vezes seno T, está aqui, menos a integral de U', aí, você olha na tabela, 3V, que é seno T. Aí, você vai calcular uma integral agora mais fácil. Então, por isso que é importante a função U ser aquela cuja derivada fica mais fácil. Lembra? Porque, quando você derivar, ela vai aparecer aqui multiplicando V para poder integrar de novo. Então, por isso que U' tem que ser aquela cuja U' é mais simples a função, porque você vai ter que calcular uma integral dela lá, na frente. aqui, esse 3 só conserva a integral do seno. Bom, qual é a função cuja derivada é seno? Menos cosseno, né? Então, aqui seria mais cosseno, né? Vamos ver. 3T, seno T, conservei menos. A integral, aqui está errado, a integral do seno é menos cosseno. Com esse menos, vai ficar mais, tá, gente? Então, aqui é mais. Vamos conferir. com a derivada de 3T seno T. Pela regra do produto, vai ser 3 vezes seno T mais 3T cosseno T, né? 3 seno T. E a derivada de mais 3 cosseno T vai dar menos 3 seno T. Que cancela com esse 3 seno T aqui, tá certo? Então, realmente, aqui é mais, né? É mais. Vou poder consertar lá. Agora, olha só. Essa integral por par, ela é interessante porque ela nos permite calcular a integral do ln. Veja, a integral do ln não é 1 sobre x, hein? Cuidado. 1 sobre x é a derivada do ln. Então, qual é a função cuja derivada é ln? Não temos de cabeça. Então, eu vou transformar, olha que truque interessante, vou transformar o ln de x por 1 vezes ln de x, né? Aí, u, nesse caso aqui, não vai ser 1, porque senão a derivada de u vai zerar, aí vai zerar tudo, não vai adiantar nada. Então, u vai ser ln de x, e dv é 1, ou seja, v' é 1 dx, né? Dv aqui é 1 dx, tinha que ter o dx aqui. Então, dv é 1 dx. Aí, joga na fórmula, uv menos a integral de v du. Então, vai ser u, já tem, que é a linha de x, v, v é a integral do dv, lembra? A integral de v', porque tanto faz se chamar de dv ou v', né? Mas v é a integral desse dv aqui, né? Porque eu já tenho a derivada de v, eu quero ver a integral, o processo invés da derivada. Integral de 1, em relação a x é x, né? Integral de 1 em relação a x é x. Menos v, que é a integral dessa função em relação a x, que é x, vezes du. du é a derivada do u, que é a derivada da linha de x, que é 1 sobre x. Então, vai ficar x, que é v, que é a integral de dv, e 1 sobre x, que é du, que é a derivada da linha, jogando a fórmula da integral por partes. Então, nós teremos a linha de x vezes x, esse x pode vir para a esquerda, porque x é a linha de x, menos a integral de 1, porque x cancela por x. E qual é a integral da constante? A variável independente, né? x além de x, menos x mais c. Bom, a integral de x ao cubo, cortando x dx. Não dá para fazer por substituição também, dá para fazer por partes. Então, eu vou chamar isso aqui de u, porque cuja derivada vai ficar mais simples, e o resto aqui de dv. Então, vai ficar uv, né? Ou seja, x ao cubo vezes v, só que v é a integral desse v', lembra? v é a integral desse cosseno aqui. Qual é a integral do cosseno? Qual é a função cuja derivada é o cosseno? Seno. Então, está aqui uv, menos a integral de v, du. uv, acabei de fazer, é a integral desse v', né? Então, lembra que toda vez para achar o v, você tem que integrar o v', que é o processo inverso da derivada. Então, vai ser a integral de v, que é seno, du. du é a derivada de x ao cubo. Então, eu fiz a tabela aqui de cabeça, né? 3x ao quadrado. Então, vai ficar x ao cubo seno x menos 3, passa para fora, seno x, x ao quadrado dx. x ao cubo seno x menos 3. Aqui, vou usar a integral por partes de novo, hein? Então, u vai ser x ao quadrado, está aqui, vezes v, que é a integral do seno, a integral do seno é menos cosseno, né? Está aqui. Menos a integral de v, du. Estou usando a integral por partes de novo. v, du. Integral de v, du. v é a integral do seno, que é menos cosseno. du é a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Menos com menos vai ficar mais, com esse menos aqui, vai ficar menos, hein? 3 vezes 2, 6, ó. Integral de x, cosseno x, dx. Aqui, vai ficar menos com menos, mais 3x ao quadrado, cosseno x. Aqui, então, eu vou só conservar. Essa integral, de novo, por partes. Vamos lá. Então, vai ficar x ao cubo, teno x, mais 3x ao quadrado, cosseno x, menos 6 vezes, por partes de novo. u, u, v, menos a integral de v, du. u é x, porque a derivada de u é mais simples. Vai ficar x, v, u, v. u, v é a integral desse v', porque aqui é u, aqui é v', toda vez você escolhe. Uma função vai ser u, a outra vai ser v'. Pela fórmula vai ficar uv, esse v é a integral de v', a integral do cosseno é seno, menos a integral de v du, ou seja, de v u'. uv é a integral desse v', vezes du, que é a derivada de x, que é 1. Então, conserva, conserva, menos 6x, seno x conserva, menos, a integral do seno é menos cosseno, então vai ficar mais cosseno. Agora, colocando seno em evidência, na resposta final, vai ficar x³, menos 6x. x³, menos 6x. Aí eu já coloquei o x em evidência, então ficou x, x², menos 6, mas aqui seria a princípio x³, menos 6x. Só fazer o chuveirinho aqui. E colocando o cosseno em evidência, vai ficar 3x², menos 6. 3x², menos 6. 3x², menos 6. Aí eu coloco 3 em evidência. Então, antes era 3x², fica só x². Onde era menos 6, fica só 2, né? Mais c. Tá bom? A integral do cosseno ao cubo, né? Essa aqui foi a integral de x³, cosseno. Agora é a integral só do cosseno ao cubo. Bom, a integral do cosseno ao cubo, a integral do cosseno, vezes o cosseno ao quadrado, porque dá o cosseno ao cubo. Então, essa aqui eu vou chamar de... É por partes, né? Essa aqui eu vou chamar de u. Perdão. Essa aqui eu vou chamar de u. Vai ficar u vezes v. Quem é v? É a integral dessa v'. A integral do cosseno é seno. Menos a integral de v du. V é a integral do cosseno, que é seno. Du, que é a derivada dessa. A derivada dessa é 2 vezes o cosseno, vezes a derivada do cosseno. Ou seja, 2 vezes o cosseno, vezes a derivada do cosseno, a derivada de dentro, né? Que é menos seno. Então, aqui vai ficar menos com menos mais. 2 cai para fora. Aqui, conserva. Integral de seno ao quadrado vezes cosseno. Seno ao quadrado vezes cosseno. Agora, eu vou fazer por substituição, pessoal. Olha que interessante aqui, né? Vou misturar os dois métodos. Então, eu vou chamar essa função aqui, a função seno, de u, porque a derivada dela está aqui fora. Aí sim, lembra? É o primeiro método, né? Então, se u é seno, du dx é cosseno, e passo o dx multiplicando, já usando a técnica anterior, passo o cosseno dividindo, então dx é du sobre cosseno. Então, fica cos² seno mais 2 vezes u², né? Está aqui. O cosseno conserva. E no lugar do dx, du sobre cosseno. Então, agora usei substituição dentro da integral que eu fiz por partes anteriormente. é a fórmula por par e agora por substituição. Bom, esse cosseno conserva com cosseno vai ficar a integral de u² du. u², a integral, é u elevado a 3 sobre 3. Só que não esqueça que u é seno, hein? Então, vai ficar u³ sobre 3. Então, conserva o cosseno ao quadrado seno mais 2 vezes, o cosseno ao quadrado seno mais 2 vezes, u³ sobre 3. Só que u³ é seno ao cubo. Tá bom? Letra D. Integral de t² exponencial de t dt. Então, temos um produto. Então, eu vou chamar isso aqui de u, que a derivada vai ficar mais simples. E essa aqui é dv, que é v'. Então, pela fórmula é uv menos a integral de v du. uv, u, eu já chamei t². v é a integral dessa v', ela própria. Menos a integral de v du. v é a própria integral aqui desse v', du, que é a derivada de t², que é 2t. Esse 2 cai para fora. E, de novo, tem uma integral aqui que eu vou fazer por partes, de novo. Aqui eu vou chamar de u. Então, conserva aqui, conserva o 2. Aqui vai ser u e aqui vai ser v'. Então, vai ficar uv, uv. Esse v é a integral da exponencial, que é a própria exponencial, menos a integral de v du. v, que é a integral dessa exponencial, e du, que é a derivada de t, que é 1. Então, de novo, uma integral por partes dentro da integral por partes. Então, fica t² exponencial de t, menos duas vezes. t exponencial de t, menos com menos mais, duas vezes, e calcula essa integral, que é a própria exponencial. Calculando a resposta e colocando a exponencial em evidência, vai ficar t², menos 2t mais 2, mais c. Então, aí estão as duas técnicas, né? Integral por substituição, onde você chama a função de dentro de u, aí no rascunho calcula du dx ou du dt, aí isola o dx, isola o dt e volta a substituir na integral. Aí calcula a integral em relação a u. Tem que ter só u lá agora. Se não tiver u, porque dá errado, aí tem que ser outro método. Aí calcula, aí a expressão vai ficar em função de u. Não pode, porque u é variável estranha. Aí troca u pela expressão que você chamou originalmente. E a integral por partes, que é uv menos a integral de vdu. uv menos a integral de vdu, ou aqui, não. A integral de uv' dx, dx vai ser igual a uv menos a integral de vu' dx. A função u é aquela que você vai escolher como sendo a função, cuja derivada vai ficar mais simples. A outra, automaticamente, vai ser a v', aí você faz a tabela. Bom, se você tem u e você tem v', aí você tem que achar o v, que esse u você já tem. Para achar o v, integra v', menos, na fórmula, integral de v. Esse v, de novo, é o mesmo desse v que você encontrou calculando a integral desse v'. E u', você vai ter que encontrar também na tabela, derivando o u que você escolheu. Aí, joga aqui nessa fórmula. Então, por exemplo, essa aqui. Qual é a posição do objeto cuja velocidade é essa? Ele já deu a velocidade, já deu a derivada. Para achar a posição, integra. Então, aqui, você vai chamar essa função de u, que a derivada dessa função é mais simples do que a derivada dessa. u é 4t. Seno de t vai ser v', então, quem vai ser v? Para jogar na fórmula, v é a integral de seno. Integral de seno é menos cosseno, então v é menos cosseno. Então, vai ficar uv, ou seja, cosseno t vezes menos cosseno, menos a integral de v, ou seja, menos a integral de menos cosseno, du, que é a derivada desse, 4. Então, vai ficar menos 4t cosseno, aqui, ó, menos 4t cosseno t, menos a integral de v du. V, a integral do... Menos a integral de v, ou seja, menos a integral de menos cosseno, vai ficar mais, du, que é a derivada de 4t, que é 4. Então, vai ficar 4 integral do cosseno, que é seno. Então, vai ficar mais 4 seno, né? Mais c. Então, é isso. Nessa função aqui, 5t vai ser u, essa aqui vai ser v'. Nessa função t, vai ser u. Nessa aqui, quem que vai ser u? 6t ou exponencial? E quem vai ser v'. Tá bom? Então, essa é a integral por partes, né? Que nós vimos aqui, junto com a outra técnica de integral por substituição. Alguns exercícios vão precisar fazer as duas, né? As duas. Por exemplo, eu acredito que essa aqui, não. Não acho que nenhuma dessas aqui. Então, essa aqui se faz por partes, né? Por partes. E aí, essa aqui, essas primeiras... Essas aqui, todas elas vão precisar de fazer por partes várias vezes, tá, gente? Duas vezes, né? Por partes. Como eu fiz aqui alguns exemplos. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai continuar a estudar outras técnicas de integração. Tá bom? Bons estudos aí pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.